Eu vou bater com o pau na cara dessas piranhas Eu vou bater com o pau na cara dessas piranhas Eu vou bater com o pau na cara dessas piranhas Eu vou bater com o pau na cara dessas piranhas Eu vou bater com o pau na cara dessas piranhas Pai, toma, 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 não vem Pai, toma, 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 não vem Ai, que vontade que dá Vou te botar o meu pirão com a roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te matar o meu pirão com a roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tem tato, ela tem tato Que os cria te pega bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tem tato, ela tem tato Que os cria te pega bolado